Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Olha só, dessa vez eu irei falar para vocês como você pega uma planilha, lá do Google Planilha, e você está digitando lá uma informação, e essa informação ela se repete, e você quer que a célula fique pintada com aquilo que está repetido. Então como é que eu faço isso? A gente fala assim, como realçar, pintar, o valor repetido em células diferentes, mas que estão na mesma coluna. Vamos lá? Assim, olha só, aqui bola está repetido. Se eu escrever a palavra aluno, não importa se estava maiúsculo e depois ficar minúsculo, não tem problema. O que importa é que as letras sejam iguais, tá certo? Não precisa estar diferente, maiúsculo ou minúsculo. Então vamos lá, vou explicar como é o passo a passo. Preste atenção, viu? Primeiro passo, você vai selecionar toda a coluna que você quer que aconteça isso, que você quer que formate. Depois você vai vir aqui no menu formatar. Depois você vai vir em formatação condicional. Depois que você formatar condicional, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, regra de formatação, vai escolher a última. A fórmula personalizada é igual, e você vai colocar essa fórmula. Conte, ponte-se, abre parêntese. Aí qual foi a coluna que eu selecionei? B, aí B, dois pontos, B de novo. Ponte-se, ponte-vírgula, aí B, um, fecha o parêntese, maior que um. E escolhe a cor. A cor que está aqui é cinza, mas eu vou colocar amarelo. E clique em concluído. Pronto. Você já formatou, veja aqui o que aconteceu. Seu bola ficou igual, certo? E o que significa essa fórmula? Essa fórmula significa assim. Essa fórmula condicional. É. Ela quer dizer praticamente isso. Veja a coluna B. Por isso que tem B, dois pontos, B. Aí, começando da B1. Por isso que tem ponto-vírgula B1. maior que 1. O que significa esse maior que 1? Ele quer que diga assim. Conta os valores que aparecem mais de uma vez. Está certo? Os mesmos valores. Pois bem, é desse jeito que você faz essa formatação condicional. Deixe o seu like, o seu joinha. Até mais. Fui. Fui.